Olá, Persona Bronze! Pra você que gosta de bronze em casa, esses aqui são os cosméticos pra você estar trabalhando com bronzeamento artificial. Ó, o áudio vai estar um pouquinho ruim, mas eu não posso deixar de subir esse vídeo aqui pra vocês, que tá super interessante. Vocês vão conhecer os materiais que são utilizados na câmara de bronzeamento. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do bronzeamento. Quer conhecer os cosméticos que são utilizados exclusivamente pra câmara de bronzeamento? São esses aqui. Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu sou Márcia Vilata e aqui eu falo de bronze, os produtos que estão lançando e como você deve estar utilizando cada um deles de maneira inteligente e consciente. Esses aqui são os cosméticos exclusivos, específicos para câmara de bronzeamento. No entanto, eles também podem ser usados aí no solo. Inclusive, eu tô com a minha roupinha aqui do Fóton, o V, que é da linha Show Bronze. É essa linha maravilhosa que foi exclusivamente elaborada pros paredões de bronze. Se você tem um paredão de bronze, comenta aqui embaixo e me diz qual é o cosmético que você usa e se fica aí em dúvida na hora de estar comprando. O primeiro produto que eu trago pra vocês é o Beta Glow com extrato de cenoura e beterraba. Ele foi o primeiro que a sua bronze lançou exclusivo para os paredões de bronzeamento. Olha que interessante o bronze artificial. Ele tem extrato de cenoura e de beterraba, deixa a pele hidratada aí na hora do bronzeamento na câmara. Pode ser no paredão, né? Ou na horizontal. Aí você pode estar usando esse produtinho aqui. Lembrando, o passo tá no corpo todo. E o outro produto que a Show Bronze lançou, que foi da segunda linha, exclusivo. Pra câmara de bronzeamento, foi o Fóton. O Fóton Passo 1 e o Fóton Passo 2. O Fóton Passo 1, que é esse grandão de 1 litro, você vai estar utilizando no corpo todo da sua cliente. Olha que interessante, ele tem proteção, olha, ativador de bronzeado, também tem extrato de cenoura e manteiga de copeno. Olha, tem até aqui os peixes, né? Do bronze, da câmara de bronzeamento do paredão, né? Bem legal aqui. E esse aqui você vai estar passando no corpo todo da sua cliente, certo? Ó, e o outro que a Persona Bronze tem muita dúvida em relação ao uso, é o Fóton Passo 2, que é o menorzinho de 500ml, também é acelerador. Porém, você vai estar utilizando ele somente nas alças, né? A priori, você vai usar somente nas alças pra estar aí ativando e deixando aquele bronze neon, correto? Certo? E o que acontece aqui? Tem mistos e protocolos bronze, que já é um outro assunto, aonde as personagens fazem misturinha, pra estar passando no corpo todo, pra estar ativando ainda mais e acelerando cada vez mais o bronzeamento. Então, esse aqui é o Fóton Passo 1 e o Fóton Passo 2. O Fóton Passo 1, que é o grandão, no corpo todo. E o Fóton Passo 2, somente nas alças a priori. E tem um lançamento que foi sucesso em todo o Brasil, que também é pra câmara de bronzeamento, é o Matiza Bronze, inclusive eu já fiz vídeo sobre ele. Você vai estar passando também somente nas alças da cliente, pra estar ativando ainda mais o bronzeado, correto? E olha, ele tem uma textura incrível, que eu já falei que ela é em gel e ela foi melhorada justamente pra ir pra personal bronze estar manuseando de forma mais rápida. E a pele ser absorvida também de uma maneira mais eficiente. Foi uma inovação que a Show Grande fez na linha de cosméticos dela. E esses produtos têm altíssima qualidade, muito eficiência e o preço dele é bem justo. Se você quiser adquirir o link da nossa loja online, está aqui embaixo da Sofia, você pode estar comprando esses produtinhos lá. Pra espaços de bronzeamento artificial, tem aí a câmara, né? Os paredores de bronze. Porque até então não existia cosmético exclusivo, né? Pra esse segmento de bronze. E ela saiu na frente e lançou esses produtos de altíssima qualidade. Agora me diz, você usa algum deles aí no seu espaço de bronze? Você tem aí a câmara de bronzeamento artificial? Me conta aqui nos comentários. E dá aqui dicas pra eu estar fazendo mais vídeos pra você aí produzindo conteúdo. Se você gostou, curte, comenta e compartilha aí com as amigas. Pra mulherada que tá empreendendo e pensando aí em comprar uma câmara de bronzeamento. Um paredão pra estar trabalhando nesse segmento que não para de crescer em todo o Brasil. Que é o bronzeamento. Aí na câmara os paredões de bronze. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!